Essa daqui é a Patrimônio Telefones, é uma empresa que trabalha com telefonia de uma forma geral, com linhas convencionais comprando e vendendo e também com linhas celulares comprando e vendendo e até comprando a sua carta da Plessy Celular. Você que recebeu a cartinha, tá precisando de dinheiro, ela garante que vai pagar um preço bem legal. Entre em contato, converse com um dos vendedores que tem certeza que você vai fazer bom negócio, tá? E você que quer comprar o telefone já com linha, nós temos algumas ofertas no Shop Tour, inclusive com pagamento facilitado em três vezes. E olha, a dona da loja garante o menor preço, confira que vale a pena. Aqui, esse é o DPC 650, tá com preço nota 10, tá saindo R$ 950, com linha ou três parcelas de R$ 384, tá? O pequenininho da Motorola, que todo mundo quer, faz sucesso, tá com preço bom aqui na Patrimônio. Esse é o Startup 6.000, tá custando R$ 1.200, com linha ou três parcelas de R$ 485. Aí você fala assim, ah, eu quero ver o Elite. O Elite, olha, tá aqui, é um senhor aparelho. Esse tá custando R$ 1.300, com linha ou três parcelas de R$ 525. E a gente ainda tem uma opção que é bem especial, que tá aqui ao lado, que é o Light 2. Esse tá saindo R$ 1.100, com linha, preço à vista, ou três parcelas de R$ 443. É só vir pra cá e conferir, eu tenho certeza que você vai fazer bom negócio. Dá uma ligadinha, conversa com os vendedores. Eles estão à disposição todos os dias, de segunda a domingo, das 8h30 da manhã até às 6h da tarde, tá? Tem aqui, olha, uma variedade muito grande, inclusive trabalhando com outras marcas, como o Ericsson. É só vir que você vai gostar. Avenida Pacaembu 811 e o telefone é 825-7477. Patrimônio e telefone é um bom negócio de telefonia pra você. Tenho certeza que você vai gostar. Sensacionalmente na frente é fácil de parar. Vem pra cá, vem!